Eu sou campeão de votos Eu sou campeão de votos Em 2018, você tem duas opções Duas opções Votar em alguém e cobrar efetividade Ou gerar lucro para safados eleitos Por quê? Porque o senhor ninguém não pode fazer nada por vocês Ainda acha que voto não tem força? Você decide Está em suas mãos mudar os rumos dessa história Eu sou o vampiro O caçador de safados A gente se vê em 2018 Se você está em 2018 E você não pode fazer nada por você O que você está em 2018? Legenda por Sônia Ruberti